Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra continuação. Esse é o Hashtag 7, mano. Meu Deus do céu, se eu não me engano estamos no ato 10 já, no capítulo 10, não sei como é que eles chamam isso. Mas por favor, tá curtindo essa série no canal, deixa o like, se inscreve no canal do Rafaão. E mano, é a primeira série que o Rafa tá fazendo completo, mó história, vai sair vida aí, delícia, coisa gostosa. Até me afoguei aqui. Enfim, a gente tem alguns patrocinadores como a Rox Energy, a nossa querida Daz, o cuponzinho, o cuponzinho é Rafa Nunes, tá? A Daz garante um desconto aí, se eu não me engano é 10%. Rox Energy 15% em todo o site e temos a Fiber que é Rafa Nunes 15 e a nossa querida Nerd ao Cubo, que inclusive eu tô usando aqui ó, camiseta por baixo, eu não tô usando camiseta por baixo, mas enfim, essas decorações é da Nerd ao Cubo. Então, usa aí Rafa Nunes e garante 30 reais nessa primeira assinatura, eu falei todos os patrocinadores possíveis, agora sem mais enrolação, partiu pra gameplay. Lembrando que as cutscenes eu não falo nada e eu não uso minha facecam, só volto depois pra gameplay, daí eu falo alguma coisa e a gente joga aí meta e porrada, beleza? Então, vamos voltar, né? Volte para casa, Lord Liu Kang. Não deixarei ninguém passar. Preciso ver sua majestade. Ela deve cancelar o ataque ao plano terreno. Ela escolheu ser imprudente, mas não ouve mais meus conselhos e duvido que vai escutar os seus. A Imperatriz foi enganada. Shang Tsung e o General Shao provocaram essa crise como uma forma de roubar o trono dela. O General Shao, eu sabia que ele escondia a verdade, mas juntar-se a Shang Tsung, sabia que não era de confiança. Se eu ainda fosse um gade, ele nunca teria respirado o mesmo ar que a Imperatriz. Minhas fontes do palácio disseram que ele chegou do nada e ganhou a confiança da Imperatriz. Ele ganhou a confiança tratando a doença da Princesa Milena. Tragicamente, ela sofre da doença de Tarkat. Tarkat? A Imperatriz deve estar fora de si. Se Shang Tsung achou um tratamento, é claro que ela o acolheu. Eu não falei isso a ninguém. Confio que você, mais que todos, guardará este segredo. Mas é claro. Se isso chegar ao público, poderia destruir a família real. Mimei, a Imperatriz Sindel precisa da nossa ajuda. Pode me acompanhar? A morte do Imperador Gerald e a dor causada à Imperatriz Sindel sempre irão me assombrar. Já falhei com a família real uma vez. Não vai acontecer de novo. Agora tudo faz sentido. Meus contatos Ungadi disseram que os soldados do general estavam se posicionando. Mesmo assim, eu não consigo entender. O general Shao cometendo traição. É o fruto de uma semente venenosa plantada por Shang Tsung. Ele jogou com a vaidade do general, com os preconceitos dele, para convencê-lo de que só ele pode salvar a Exoterra. Nós não o venceremos. Há poucas Ungadi e meus condestáveis não são treinados para a guerra. Saiba que eu também ajudarei na defesa da Imperatriz. O que foi, motorista? Acho que vou precisar de ajuda. Leve Liu Kang até o portal, Limei. Ele não é bem-vindo na Exoterra. Não vou apoiar o general, Reiko. Nem o plano dele deslurpar o trono. Então não vai viver para ver o novo regime. Eles nos cercaram. Eu sou o protetor do plano terreno, Limei. Conheço muito bem o combate. Então vamos para a luta. Devia ter se unido a nós. Não aos condestáveis. Suas habilidades Ungadi teriam ajudado. Chega. Elogios de traidor. Caraca, mano. Tu viu essa do Liu Kang? Ah, eu sou o deus do combate, não sei o quê. E saiu metendo porrada, velho. Então só bora lá. Deixa o like aí, hein. Um otaro, moleque, está aí. Caraca, mano. Toma. Toma. Caraca, Limei. Limei é bom com as pernas, hein. Sapazinho. Cara, o motaro é uma merda. Porque ele vai lá e teleporta o... Ô, uma desgraça. Esse é o meu veredito. Brau. Aí sim, hein, gente. Me segue no Instagram, arroba rafanandes. Bora lá. Você e seus cúmplices sofrerão o julgamento, Reiko. Devemos ir agora. Os reforços estarão a caminho. Já se sabia da chegada dele. Renda-se ou você vai acabar se machucando. Deixe-nos passar, Tânia. A Imperatriz e a Família Real estão em perigo. Soubemos que Shang Tsung e o General Shao tramam contra eles. O General? Não vê que se trata de falácias? Novamente, você provou... Mas todo mundo é meio burro, né, cara? O cara tá lá traindo o reino, velho. Ele vem e vê. Brau. Caraca, mano. Ele vem com um dargão. Caraca, mano. Gente, eu tô gostando da jogabilidade da Limei, sei que meu favorito ainda, vocês já sabem, né mano, quem viu a gameplay toda aí, se você viu, tá ligado, se não viu, tá perdendo. Caraca, ela ficou mais rápida agora, pessoal, aí sim, hein, pena que você tornou isso necessário. Sacerdotisas, sabem quem sou eu, dos meus feitos quando fui uma de vocês, posso não ser mais bem-vinda, mas no meu coração ainda sou uma ungade, sempre vou honrar meus votos. Ele veio para cessar uma ameaça, Imperatriz. Enfrente-nos e ela perderá a posse do trono. Junte-se a nós e salvaremos o Império. Por que não me matou? Não queremos machucar você. E a sua sobrevivência ajudará a aprovar isso, Imperatriz. Como ousa Limei. Já não basta ter deixado Jared ser assassinado, você deixaria Liu Kang destruir a família que me resta. Partiu meu coração quando seu marido morreu. Perdi não só meu imperador, mas também minha melhor amiga. Sei que você nunca vai me perdoar. Mas não se deixe cegar pela raiva e o luto. Viemos para ajudar você. Não, filha. A sua doença. Sua deslealdade me choca, Limei. Por que se aliou ao plano terreno contra nós? Estou agindo em prol da sua família e da... Meu Deus, está todo mundo cego, galera. Você veria isso. É, exatamente. Ninguém vê que eu... O cara está traindo todo mundo, velho. E a coitada que não tem nada a ver com isso. Olha aí, ó. Brawl. Caraca, eu consegui escapar? Não sei como. Já era. Gente, está gostando? Deixa o like aí para fortalecer. Lembrando, gente. Me segue no Instagram, arroba Rafa. Não, se qualquer dúvida que você tiver, me... Mano, só chamar que o Rafa responde, beleza? E o melhor de tudo, tem série completa aqui. A gente está fazendo ainda, né? Você está vendo esse vídeo. Provavelmente amanhã já esteja programado o resto. Mas, enfim, né? Tem outros vídeos no canal também. Então, confere aí que vocês vão curtir. Caraca, é muito legal o Splop, mano. Brawl. Seja mais esperta, princesa. Não, Milena. Eu a proíbo. É meu dever. Se eu não arriscar a minha vida pelo trono, eu não o mereço. Eu me lembro de lhe ensinar isso, princesa. Era só uma garotinha. Isso faz tempo. As coisas mudaram. Minha lealdade à sua família não mudou. Tem que confiar em mim como antes. Por favor, princesa, me ouça. Não devemos lutar. Milena! E lá, vamos nós lutar contra a Milena. Um negócio de tartacanho. Como é que é o nome? Tartac... O pessoal, meu, parece que caiu um pouco do FPS agora. O pessoal, meu, parece que caiu um pouco do FPS agora. Moral! Toma! Caraca, o negócio é bom. Toma ali, caracoles, só fuça, aí sim gente, somos todos vítimas da Tarkat. Graças a Argos. Obrigada. Estou em dívida com você. Não, majestade. Não pode haver dívidas entre amigos. Que bom que ela está segura e que nosso conflito terminou. Está em pausa, não terminado. Limei conquistou minha afeição. Quanto a você, o futuro ainda dirá. Eu só quero a paz, vossa majestade. É por isso que você manda lacaios em missões secretas no meu império? Você provou ser o inimigo o qual eu sempre fui alertada que seria. Eu entendo a sua raiva. Mas eu tinha motivos para acreditar que Shang Tsung era uma ameaça para nós dois. Até saber ao certo, eu não queria te sobrecarregar com as minhas suspeitas. E agora? Elas se provaram verdade. Shang Tsung, Quan Chi, o general, eles conspiram contra nossos reinos. Uma acusação séria. Onde estão as provas? No laboratório de Shang Tsung. Se o que você encontrar lá não for convincente, eu entregarei o plano terreno sem lutar. Como me deixei enganar dessa forma? Shang Tsung se envolver em tamanha perversão consentida pelo general Shao. Eles não são quem eu pensei que fossem. Apesar dos meus esforços, nem o homem, nem o Quan Chi são quem deveriam ser. Eles não são sua responsabilidade. São exoterranos. Mas fui eu que projetei o destino deles, junto com o de todos os outros seres, na alvorada da história. Você criou os reinos? Ah, você está delirando o semideus. Eu já não passo de um semideus. Mas eras atrás, eu fui mais poderoso que todos os deuses ancestrais. Eu era um titã. O guardião do tempo. Este é Geras. Vossa majestade. Vossas altezas. Geras é o guardião da ampulheta. Um objeto celestial para além dos reinos. É a ampulheta que regula o tempo e o destino. Quando eu empunhava seu poder, cabia a mim criar toda a existência. Foi o que fiz quando reiniciei a história. Reiniciou? Esta linha do tempo foi precedida por bilhões de outras. Embora seja a primeira criada por Liu Kang, as outras foram criadas pela predecessora dele. Grônica. Grônica era obcecada com a equalização do bem e do mal. Quando uma linha do tempo se afastava demais da outra luna, ela cessava o fluxo e reiniciava a história. Manipulava as vidas e eventos para tentar alcançar o equilíbrio auro novamente. Em linhas do tempo anteriores, Grônica deu a Shang Tsung e Quan Chi domínio sobre Vis Magias. Shao não era general, mas um governante tirânico sedento por conquista. Você, Sindel, era sua esposa implacável, capaz de tudo para preservar seu privilégio. Quando comei a ampulheta de Crônica, eu jurei que faria melhor. E nesta linha do tempo, os feiticeiros não ganhariam poderes sombrios. Shao seria seu fiel seguidor, e você governaria a exoterra com firmeza e justiça. Mas alguém interferiu na criação de Liu Kang. Shao, Shang Tsung e Quan Chi foram manipulados por uma entidade desconhecida para se tornarem vilões como eram nas antigas linhas do tempo. Por onde começo? Devo me ajoelhar ao meu Criador? Espera ser venerado? Não, Vossa Majestade. Meu papel anterior me foi imposto pelas circunstâncias. Eu não sou o divino. Você tinha poder sobre toda a criação, mas desistiu dele. Porque isso enlouqueceu Crônica. Eu sabia que não me sairia melhor se ficasse com ele. Você, como ousa conspirar contra a exoterra? Nada contra a exoterra, mas contra seu governo inébito. Tua obediência a ele nos transforma em vassalos. Então aprova esses horrores inenarráveis. Mente para mim sobre as ameaças. Graças a você, há sangue do plano terreno em minhas mãos. Sangue esse, derramado sem causa ou provocação. Não se mova. Imperatriz, todos. Para trás. O que é que é? O amuleto de Shinnok, uma arma de poder aterrorizante. Não deveria existir, pois seu dono perdeu o poder, como Liu Kang quis. Mais uma prova de interferência externa. Chega de baboseiras. Ajoelhem-se. A exoterra terá um novo imperador. Largue o amuleto. Este terror não é controlável. Acha que eu iria batalhar sem treinar com minhas armas? Estou mais que preparado. Então o general Shao lançou-se a sorte... Olha, vou lutar com a Sindel. Mas que tolice se aliar a demônios sangue-sungas. Fute! A ver se ela é tudo isso. Caraca! Caraca, mano. Espera aí, calma lá, calma lá. Confesso que eu não curti muito esse grito aí. Caraca, ele se ela tem um grito... É canário? Toma ali. Caraca, ele se ela tem um esforço inútil. Toma lá. Grita, Sindel. Nossa Senhora. Caraca, cabelão. Então, vou dizer, confesso que eu não gostei de lutar com a Sindel. Vai fazer o que, né? Ganhei, né? Mas... Péssima pra lutar. Você não supera as monstruosidades do Shang Tsung. Tânia e suas filhas. Elas não morreram, mas estão presas no amuleto. Ainda dá pra salvá-las. Detenham eles. Em nada me surpreende você participar da traição de Shao. Saiba que isso lhe custará a vida. Ele salvou minha vida várias vezes. Sacrificá-la a serviço dele seria uma honra. E lá, vamos nós. Descendeu novamente. Caraca... 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 Cara, assim deu, eu vou dizer, sei lá mano, não gostei Toma lá Toma Quase, 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 aí sim papai Sua rebelião está condenada Sua traição é a que mais me dói, eu o via como um filho Eu a superei Caraca, assim deu pra meter por lá em todo mundo agora mano, a rainha Eita, todo mundo traiu a mano Eu vou te dizer que tá ficando difícil hein Bloqueia, bloqueia Não deu Não deu Mas esse fatal aqui é legal mano Eu já posso usar um fatal blu Caraca moleque Ô, mó da hora hein Pro cabelão dela Nossa senhora Já era Caraca Eu vou dizer que eu tô suando aqui já O golpe dela parece ser mais difícil mano Ai gente, que suador hein Você está morto Deixa o like Seu reino acabou Eu me lembro do garoto frágil e doente que você era Como seu pai lutou pra vencer suas enfermidades Agora você o retribui cuspindo em seus ideais Sua revolta Caraca mano Sim, deu versus General Kun Brawl Já era Brawl Aí sim hein Gente, deixa muito like Não esquece Rocks Energy Usa o cupomzinho Rafa Nunes Garante Garante Ele desconto né mano Brabo Não dá pra dar muito espaço né mano Se não vocês já viram aí ó Caraca moleque Mas vai Vai Jeff Ganhei moleque Ah papai Está dispensado O amuleto O amuleto Vossa majestade Odeio interromper Odeio interromper Mas temos que agir pra salvar o plano terreno Esse é o comando do meu criador Esse é o comando do meu criador Não majestade É um pedido de um amigo Galera 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 Chegamos aí o capítulo 12 Artimanha Né Vocês viram aí Mas a gente vai então deixar pro próximo capítulo Eu até troquei aqui mano Calorão Eu comecei a suar aqui no quarto Você tá maluco Então não esquece Deixa o like Se inscreve no canal E bora acompanhar essa série aí O Rafão tá fazendo de 30, 40, 20 minutos cada episódio Depende muito Então deixa o like Valeu Falou E fui